Um dos maiores artistas do mundo tá chegando ao Brasil Ed Sheeran E você vai ver tudo bem de perto Amigos, leva você pra assistir o show do Ed Sheeran ao vivo em São Paulo Você vai com quem quiser curtir o show do Ed Sheeran na pista premium Fazer um tour nos bastidores, visitar o camarim, subir no palco, aquela coisa toda Pra participar é só curtir a página da Mix no Facebook e compartilhar o post da promoção O resultado rola dia 19 de maio, após a segunda edição do Top Mix, às 5 da tarde Confira o regulamento no site da Mix Você e quem você quiser, VIP no show do Ed Sheeran com o Backstage Tour É muito mais que um show, é Mix